E olha só, gente, moradores estão reclamando da falta de pavimentação asfáltica no bairro Jardim das Violetas. E com essa temporada de chuvas, as ruas se trornam num desafio. Vamos entender um pouco melhor na reportagem do Israel Espíndola. O vídeo feito pelo celular mostra a situação em que fica a rua dos fotógrafos no bairro Jardim Violetas após as chuvas. Crateras se abrem, dificultando o trânsito de pessoas, veículos e ciclistas. Quem fez o vídeo foi a dona Tânia Mara, moradora no bairro há 14 anos. Ela relata como a via pública fica em dias de chuva. Mesma coisa da lagoa. Quer dizer, a lagoa lá ainda não desabava. Aqui desaba. Imagina, de bicicleta, é difícil sair. Imagina de a pé. É uma terra que cola no pé. Aí fica difícil. E essa situação da rua dos fotógrafos se repete na rua do compositor, do cantor, aqui no Jardim das Violetas. Em dias de chuva, a água desce com muita força, transformando a rua em um verdadeiro rio. E com isso, os moradores ficam ilhados e impossibilitados de sair para trabalhar. Para resumir, a situação dos moradores do bairro Jardim das Violetas. Em dia de chuvas, ficam em casa ilhados. Em dia seco, corre o risco de acidente por conta do areião, sem mencionar a poeira. Quando está chuvoso, ninguém sai aqui na rua, porque parece uma lagoa. Muito barro, muita lama. Aí quando não chove, é a poeira e a areia. Muito, muito. Pode olhar que ali na frente, perto do asfalto ali, é onde imposta mais o areião. E é ruim até para a gente andar de bicicleta. E a reclamação é a mesma dos moradores, que pagam os impostos e perguntam, cadê o asfalto no bairro? Até agora, cadê o asfalto? Eu ouvi na rádio que o prefeito mandou o asfalto, mas cadê? Até agora, nada. E entra ano e passa ano, os moradores cobram do poder público e nada é feito. O problema continua. Ruas de lama, ruas de areião e poeira. Ah, porque a gente enjoa, né? A gente enjoa de ficar pedindo, de esperar, esperar, esperar. É igual aí, eles estão mexendo aí na rua. Mas aqui para nós, eu não sei se vai chegar nada. Não tenho certeza. Uns vêm e falam que sim, outros vêm e falam que não. Que vai asfaltar, a gente não tem rede de esgoto. Abriram ali, a galeria ali, para nós tem que ter rede de esgoto, porque vai continuar do mesmo jeito.